Há 20 dias de sua estreia frente à portuguesa no estádio do Canidé em São Paulo, o Toro do Vale intensifica os seus trabalhos procurando adesão dos torcedores, fortes treinos, elaboração de contratos e agendamento de jogos amistosos, além de viver a expectativa da chegada de novos atletas. Sobre a campanha sócio-torcedor e também a possibilidade de novas contratações, o diretor José Reinaldo falou a nossa reportagem e se mostrou otimista quando questionado sobre os dois temas. A gente espera que haja um aquecimento dessas inscrições, dessa procura pelo sócio-torcedor, a gente entende que janeiro é um mês complicado, começo de ano são muitas contas, as contas que vêm do final do ano e mais as novas de início de ano, mas a gente conta também que o torcedor é apaixonado, ele vai fazer as suas contas e vê que o plano compensa bastante o investimento. Então ele está tendo um campeonato praticamente parcelado, onde o Barretos vai fazer dez jogos em casa e numa média de três a quatro jogos por mês. E o valor do plano equivale praticamente ao preço de um ingresso. Então é muita vantagem, além de um sócio de vantagem no comércio que ele vai ter e vai ser implantado essa semana. Então a gente espera que haja esse aquecimento e esse retorno para a diretoria. Com data limite para a inscrição dos jogadores para a primeira rodada, o secretário do clube, Olinto Florencio, tem intensificado sua rotina, mas apesar do tempo escasso, o Barretos não deverá ter nenhum problema na inscrição de seus atletas, segundo afirmou o secretário. Eu estou aqui já com os contratos de 15 atletas, já assinaram todos hoje, para a gente poder já encaminhar em tempo para a Federação Paulista de Futebol. Nós temos o prazo até dia 20, agora de janeiro, para que dê a entrada protocolar, nós vamos protocolar em Bauru. Então já os 15 contratos já estão todos assinados pelos jogadores. Essa parte burocrática então está em andamento? Está em andamento, os demais que estão sem contrato, porque não estão ainda aptos a poder fazer esse contrato, seria o caso do Waldir, que nós estamos aguardando a liberação dele pelo São Bento. Já falei com o rapaz do São Bento hoje, pediu para que eu mandasse um e-mail solicitando esse não impresso, dizendo do interesse do Barretos desse atleta, para que eles agilizem, até semana que vem, se já vai rescindir o contrato dele, para poder fazer aqui com o Barretos Esportes Clube. E outro que é o goleiro Lucas, também que ele está no Inter de Bebedouro, o goleiro, ele tem o contrato lá até quase o final de 2017, então ele vem para o empréstimo até maio aqui para o Barretos. Então estamos esperando também que a Inter, talvez segunda-feira já esteja aqui na mão da gente, essa liberação aí do empréstimo desse goleiro aqui para o Barretos Esportes Clube. Ansiosa para ver o time em campo, a torcida do Barretos terá quatro oportunidades de conferir a qualidade do elenco antes da estreia, sendo que três delas serão em casa e uma fora, com três equipes profissionais e uma seleção amadora da região, sendo as datas e a importância desses jogos preparativos comentados pelo diretor de futebol, Pinho. Foi uma programação muito bem feita, esses amistosos, que a gente começa a sentir a equipe, o que tem e o que não tem, mas a gente percebe pelo que vem acontecendo até agora que é uma equipe forte, que vai fazer uma boa campanha, eu tenho certeza disso. E jogos importantes, principalmente o jogo do Monte Azul, no sábado, depois a ferroviária na quarta-feira aqui de 18h à tarde, o torcedor vai poder vir conhecer o time, esse novo time, né, e depois encerra contra a Matonense no dia 21, no sábado de manhã também. Lembrando que para aderir ao programa Sócio Torcedor do Toro do Vale, o interessado pode fazer sua inscrição através do site www.barretos.eusoutorcedor.com.br e escolher o plano que melhor lhe agrada.